Atenção você, fanfarrão endinheirado! Vem aí o lançamento imobiliário que vai fazer você esbanjar de orgasmos! Condomínio Lê Nuborrich, o único que conta com business room, conference room, yoga room, espaço zen, espaço lazer, espaço lounge, espaço gourmet, espaço fitness e espaço espaço, pra você que precisa de espaço! Piscina com raio olímpica com uma Cláudia Raia e duas campeãs olímpicas à disposição! Parque aquático com piscina lazer, piscina infantil e piscina senil, com sistema de dupla filtragem para incontinência urinária! Nove vagas de garagem com segurança armada, monitoramento 24 horas e o melhor, todos os apartamentos vêm com varanda! Eu disse varanda! O sonho de consumo de nove em cada dez fanfarrões endinheirados brasileiros! Varanda com churrasqueira, forno de pizza e adega climatizada! Eu disse adega climatizada! Venha exercer toda a sua boçalidade no Lê Nuborrich, com lindos apartamentos de 32 e 35 metros quadrados, a partir de 3 milhões e meio de reais! É, tudo bem, o apartamento pode ser pequeno, mas vem com varanda! E adega climatizada! Lê Nuborrich, mais um lançamento mão peluda empreendimentos! Lê Nuborrich, mais um lançamento mão peludum e mais um yang descdistrado! Obrigado.